Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focus e mais um vídeo no canal falando agora do Ministério Público e a prova que vai ser agora nesse próximo final de semana no domingo. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sanetinha, tamo junto. Se esse canal está mais sendo valeu, dê um valeu, ou se você preferir, você pode fazer uma pequena contribuição via Pix, ou se você não puder, dá uma coisa na outra, é claro, sabemos, entendemos, você pode fazer algo que é muito bacana para o canal, que é o like ou deslike, comentar, compartilhar e se inscrever e o principal não pule as propagandas, caso você possa fazer esse favorzinho para a gente que aumente o nosso AdSense. E também o canal é parceiro da Plataforma Nova, link na descrição, também é parceiro do nosso amigo, o professor Walter Bezerra, do curso Walter Bezerra, que também tem online, tá? Também são os parceiros do Infoproduto Sistema Penitenciário, Segurança e Celebridade e do Infoproduto do colega Renato Ortega, português desenhado, tudo na descrição desse vídeo. Galera, esse vídeo aqui é só para desejar uma excelente prova para vocês, dizer que foi muito bom fazer vídeos para o Ministério Público, tem muito material que eu deveria ter postado, mas devido a minha agenda, o meu trabalho, o momento que nós estamos, acabou complicando um pouquinho essa minha jornada. Mas eu fico muito feliz por você que está aqui no canal, assistiu os meus vídeos, as minhas correções. Ontem eu fiz uma live com o professor Walter Bezerra, ele esclareceu muitas coisas sobre a redação, a questão da temática. Eu quero dizer que é muito bom ter pessoas que acreditam em um trabalho das outras. Eu sei que eu não sou lá essas Coca-Cola mesmo, porque eu não sou formado em letras, eu sou um concurseiro igual a você, estudante de concurso. E que tem as minhas técnicas e já fui avaliado por bancas, tipo o CESP, tipo a CETAP. Então, assim, eu tenho uma pequena experiência para passar para quem está necessitando. Eu posso, de fato, aparar certas arestas, sabe, o modus operandi de como cada um está construindo seus textos. Então, eu fico muito feliz pela quantidade de pessoas que mandaram as redações para eu corrigir. Eu também quero pedir desculpa para aquelas outras milhares de pessoas que eu não tive tempo de corrigir a redação. Eu peço mil perdões. É porque eu não vivo só de dar aula. Gente, eu gostaria muito de viver só aqui na minha casa, trabalhando e fazendo vídeo para o canal, se eu ganhasse como esses outros youtubers ganham. Tipo o Hugo Freitas. O Hugo Freitas, ele ganha mensalmente quase uns 15 mil reais. É por isso que ele largou lá o cargo de nível médio do escrevente do TJ, porque ele não valia a pena, porque ele consumia o tempo dele todo. Ele não conseguia produzir conteúdo na qualidade que ele produz, no setup que ele tem e toda a parafernália que é necessária para fazer um vídeo. Eu não, eu estou bem caseiro, bem caseiro. Eu sei que eu devo melhorar, qualificar meus vídeos, a imagem, o setup, mas não dá para fazer isso ainda. Eu também estou estudando para os meus concursos, então é bem complicado ter uma dedicação exclusiva aqui para o canal. Mas eu fico muito lisonjeado, o fato de ter pessoas que gostam do meu trabalho, mandam redações para mim e eu faço esse esforço, esse esforço de entregar um produto razoavelmente que consiga alcançar outras pessoas que me assistem nesse momento agora. E que eu possa também estar ajudando com as minhas dicas, como aconteceu nesse último final de semana, que eu finalizei a turma do Ministério Público, acabou as nossas aulas, passei um simulado para eles, dei umas orientações, fiz as correções das redações deles. Eu acho que eles estão indo no caminho certo, como todos nós, aqui nós estamos melhorando. E também iniciei a turma da guarda. Se você vai fazer guarda e quiser entrar no grupo, é só, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do Ministério Público, tá? Eu vou deixar o link da guarda. E também eu fiz live com o Gustavo, que vai fazer o concurso da guarda. Assim, a grande ideia é justamente a preparação ser antecipada. Eu também estou tentando fazer isso comigo para poder desenvolver melhor o meu trabalho. E estudar antes, né? Porque agora eu estou com a minha meta do concurso da PCPA e também da PCDF. Eu estou me preparando. Eu ia comprar um curso agora do Supremo TV, mas eu desisti. Eu vou ficar com o curso que eu tenho, que é o curso do GRAM e do Estratégia. Eu acho que esses dois já estão suficientes. Ainda tem o curso do G7, que eu tenho, que já começou o segundo, o intensivo 2. Eu finalizei o intensivo 1, agora tenho o intensivo 2. Então, já tenho material suficiente. Não preciso ter outro, senão eu acabo acontecendo como todo mundo faz. É um overlook de material. A pessoa tem tanto material que ela não consegue mais nem estudar. Então, assim, finalizando esse vídeo, que é curtinho, é só desejar boa prova para vocês. Sucesso. Se vocês quiserem alguma dúvida, se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, mandem um zap. Eu vou começar a fazer lives hoje, até sexta-feira, para o Ministério Público. E junto com a galera também da CIAP. Eu vou fazer uma live aberta, então, mais exclusivamente da galera do MIP. Eu vou tentar fazer alguma coisa para poder ajudar vocês aí nessa pequena jornada, até domingo. Desculpa. Como eu não vou fazer a prova da PC Roraima, porque foi cancelado. Então, eu vou estar de boa aqui. Eu poderia até aí fazer prova com vocês, mas não deu. E eu vou continuar na minha jornada, segundo semestre, estudando para poder... Tenho um dia, um amanhã, né? Poder passar no concurso, assim como muitos conseguem, por meio da dedicação, dos estudos, do foco, da disciplina, do desejo. Enfim, eu acho que concurso público é um projeto que a gente cria e é um projeto que a gente quer finalizar com o termo de posse. Não é uma coisa impossível. Dá para todo mundo conseguir. Concurso público é muito democrático quando ele permite a democracia. Por exemplo, aqueles que podem pagar um curso, estuda, tem orientação e vai fazer a prova e consegue o sucesso. Agora, aquelas pessoas que são prejudicadas financeiramente e elas não conseguem, é por isso que eu faço vídeo aqui no canal. Porque, às vezes, eu ajudo gente que não tem condições. Mas, assistindo os meus vídeos, ela se orienta e tenta correr atrás. E muitas delas entram em contato comigo e eu tento ajudar de alguma forma, dentro da minha possibilidade. Então, boa prova, sucesso. Eu vou fazer lives a semana toda, de maneira geral, mas focado no Ministério Público. Para poder trocar uma ideia, falar com vocês e ver qual é a boa, qual é a estratégia que vocês vão ter até chegar o dia da prova. Revisão, revisão, revisão. Exercício, exercício, exercício. Tá certo? É isso, gente. Obrigado por todo o sucesso. E, na próxima semana, vai ser INSS, TRT, lá na escola, também com a turma da guarda. Serão esses três concursos que o canal vai estar focando a partir de segunda-feira que vem. Tá bom? Então, é isso. Meu nome é Paulo, canal ApoiaFox. Se você não inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. Se esse canal está mecendo, valeu. Dê um valeuzinho aqui. Ou, se você preferir, você pode fazer essa pequena contribuição via Pixel. Lembrando que o canal é parceiro da Plataforma Nova. Link na descrição do meu amigo, parceiro, professor Walter Bezerra. Do infoproduto Sistema Penitenciário em Segurança e Celebridade, professor Bruno Mendes. E do colega Renato Ortega. Português desenhado. São infoprodutos que o canal tem a oferecer aqui no link dessa descrição. Tá certo? Muito obrigado, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.